Vai começar hein, EWS da igrejinha, elas que pediu seu puto, WS da igrejinha com meu doido de xota apertadinha E querida, pra você que tava aguardando ele hein, a partir de agora é muita putaria pra você mexer a bunda porra DJ Scar, seu predileto, seu preferido, porra Pistola, pistola pronto, deixa os cana tonto, AK camuflado, munição não conta, fuso pesadão Ponto e desmonto, não rola no chão, ponto pro afonto, o chefe falou que depois da ação vai chamar elas pro confronto Pra comer buceta, os cria tá sempre pronto Pra comer buceta, os cria tá sempre pronto Cheguei assim, parei no meu cantinho, com a glaquinha na cintura e a blusa do Real Madrid Ela joga pra mim, sabe que o pai é monopólio, na pista e na favela nós mantém vários negócios Joga buceta pra nós, que é gerente do petróleo, dono de várias bucetas Mas minha piranha eu não troco Minha piranha eu não troco Pistola pronto, deixa os cana tonto, AK camuflado, munição não conta, fuso pesadão Ponto e desmonto, não rola no chão, ponto pro afonto O chefe falou que depois da ação vai chamar elas pro confronto Pra comer buceta, os cria tá sempre pronto Pra comer buceta, os cria tá sempre pronto Pra comer buceta, os cria tá sempre pronto Pra comer buceta, pra comer buceta, pra comer buceta, os cria tá sempre pronto 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 Obrigado.